Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de Norte a Sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado por todo mundo e se identifica com o nosso canal. Saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, peço a todos para poder se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes aos nossos conteúdos. Peço a todos também para se inscreverem lá no canal novo, onde faremos as nossas lives. Deixarei na descrição deste vídeo e também fixado lá nos comentários o link, tá bom? Amigos, vamos comentar aqui. Ontem teve várias lives. O Fala Vascaíno, abraço lá a todos do Fala Vascaíno. Fez uma entrevista com o presidente Alexandre Campelo e o jornalista Alexandre Pretzel fez uma entrevista lá com o nosso Levencian. Eu digo a vocês que é totalmente o oposto um do outro. Quando eu ouço o Campelo falar, eu só vejo vitimismo. É o mais do mesmo. Não acrescenta em nada. Tudo que ele fala não tem fundamento nenhum. a mesma lorota dos últimos meses. A mesma. A única coisa de produtiva foi que ele mencionou que não existe nada de concreto com relação à possível saída do Andrei do Vasco da Gama. Assim também, Campelo, como não há nada de concreto nas coisas que você fala. Vamos aguardar aí o futebol voltar para a gente ver qual o planejamento que o Vasco está tomando nesta paralisação. E o tempo vai dizer se está certo ou se está errado. Por outro lado, eu vi o Levenciano está no caminho certo. Se não mudar, certamente será o presidente do Vasco da Gama em 2021. Particularmente, eu estou me identificando bastante com as coisas que o Levenciano está falando. Em breve, vou trazer o Levenciano aqui no canal. Sei que ele não foge de pergunta. Levenciano prometeu dois reforços de nível europeu. Falem aí que o Levenciano é especulador. quem quer o melhor para o Vasco indica o melhor para o clube. A menos que alguém ache que está tudo certo com o que a gente tem hoje. E o Levenciano vou falar uma coisa no momento de dificuldade o cara está pilhado para poder trabalhar não está colocando desculpa em nada. Não fala de herança maldita só fala de planejamento e de projeto. isso é muito importante o câncer hoje no Vasco da Gama se chama vitimismo e é um candidato é o único aí até agora com capacidade para devolver a autoestima para o torcedor do Vasco da Gama. torcedor do Vasco precisa ter a autoestima novamente em dia. Eu vejo muitas pessoas falando a ilusão isso pode ser discutido agora está trazendo metas está propondo alguma coisa para o clube o clube precisa de mudança precisa de profissionalismo e isso é muito importante ter profissionalismo esta atitude pode acrescentar muito ao Vasco da Gama nos próximos anos e eu vou ficar aqui na torcida para que o Levenciano não mude que tenha este compromisso com o Vasco da Gama porque o Vascaíno ele tem que pensar grande o Vasco é o time da virada hoje qualquer coisa que a gente venha falar que seja maior para o clube o Vascaíno parou de acreditar por causa de gestões pifes que passaram pelo Vasco da Gama eu acredito que verdadeiramente o moral e o respeito vão voltar então parabéns aí para o Levenciano que eu já fiz críticas aqui no canal parabéns porque está demonstrando ter representatividade uma coisa que falta hoje no Vasco que quando a gente olha para o atual presidente do Vasco a gente não vê a gente não vê e os outros aí que estão postulando a presidência do Vasco corram atrás porque vocês estão muito atrás do Levenciano valeu meus amigos Vasco neles estamos juntos valeu do Levenciano do Levenciano do Levenciano do Levenciano